A maioria é a luta, a maioria é a consente, o mundo. Se de sangue destruiu os alustrantes, onde também somos? Missionário, bandeirante, o líder, o capitão da Dona Ebreu, o coronavírus, o coronavírus, o coronavírus, o senhor escravocrata, o coronavírus, o coronavírus, a boeira, o que é que flora e destrói, o que motiva a terra. O coronavírus, o coronavírus, o coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. Amém. 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 Amém.